Olá pessoal, aqui é o Igor falando com vocês, olha aqui que chegou, você sabe o que é essa caixa? Pois é, caixa, vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro, é uma coisa muito rara, demorou muito tempo para eu conseguir, não acha no Brasil quase, é considerado carta branca entre os colecionadores de CDZ, tá bom? Fica aí a dica, olha a minha camiseta, então, fica aí a dica que vocês já sabem o que está por vir. Então, trata-se de o cavaleiro, né, o item de action figure, de hominho dos anos 90, mais raro que existe para os colecionadores de cavaleiros do seu dia. É o boneco mais raro que existe, não é fácil achar, tá? Quando acha, tem que abraçar mesmo e pegar, independente do valor, porque não acha. É só no Japão, nem no AliExpress vocês vão conseguir achar esse boneco, tá? É da linha Vintage, mais raro ainda, né, como a gente sabe, coloca o Mickey e acha fácil, mas a linha Vintage ainda é considerada raridade. Olha aqui, vem bem embaladinho. Nossa, muito bem embalado, até, nossa, até demais, até demais, não sei como é que eu fiz esse negócio. Eu vou rasgando aos poucos, certo? O que vocês acham que é? Qual boneco? Vamos lá? Ah, a caixinha está bonita, hein? Está bonito, né, caixinha? Tá? E o cara que vendeu para mim, eu vou descer ele já, ele mandou ter um bolo. Bom, vamos lá. Olha o que ele mandou para mim, grátis. Ele é super bem embaladinho. Nossa, bem desmontado, mas ele é 20 mil. Olha o que eu tenho aqui. Para mim é um bonequinho raro, só preciso encaixar as peças. A China. A China, gente, olha a China. Está caindo tudo aqui, o peitoral dela. Está caindo tudo. Depois a gente monta certinho a China. Essa China veio de brinde, gente. Olha como é que o cara ele é de fina, meu. Meu bonequinho já tem a marinha. Ele deu a China, olha aí, que delizinho com a máscara e tudo, olha. Então, só tem que encaixar as peças depois. Eu vou deixar a China só falar aqui. E o foco meu é outro. E agora? Agora. Vamos lá, carta branca. Tcharam. Zero bala. Caça de Linares. Gente, uma harina mais rara, mais difícil de se achar para colecionador. Você tem que ser considerado dor de cabeça dos cavaleiros. Bronze e dor de cabeça dos colecionadores também. Tá? Teve um pouco de destaque no anime. Tá? Saiu do mangá. Não tem um histórico muito completo dele. Na saga. Mas, é o item mais raro que existe para colecionador de CDZ. Tá? Não tem para ninguém. Tá? Esse é o item mais raro que existe. Então, vamos lá. Gente, aí está lacrado, cara. Olha. Olha a caixa. Que perfeição. Vamos lá. Nossa, ele está bem. Olha aqui. Ele vem até um adesivinho aqui, ó. Para colar. Bandai. Símbolo Bandai é original. Gente, deu até alergia em mim. O negócio está tão lacrado. Faz tanto tempo que... Saiu até um pó dele. Olha aqui. E o legal desse caça de Linad, gente, é a linha vintage. Porque é muito mais raro que o Clothsmith. Você entendeu? Custa tão caro quanto. E ainda ganha a China de grande aqui, ó. Já tem a marinha agora e tem a China também. Nossa, está perfeito, gente. Perfeito. Olha isso. Nossa, está até pesado. Olha isso. Caça de Linad, ó. Intacto. Nunca montado. O rosto dele está perfeito. Não dá ainda para vocês verem muito bem aqui, ó. Ó, eu acho que agora dá. Está perfeito. Perfeito, perfeito. A hora que o cara postou, tem que ficar de olho nos grupos mesmo, né? É, no Face, em todo lugar. Gente, não acha. Nem no Mercado Livre, nem em lugar nenhum. É muito difícil achar. Bom, demorei muito tempo para conseguir esse item. Não foi fácil, viu, gente? Não foi fácil achar. Só tinha uma pessoa no Rio de Janeiro que estava vendendo para o LX, né? E a hora que eu vi, a hora que eu consegui juntar uma graninha para comprar, porque o preço dele não é barato. Não é um item fácil, assim, o custo-benefício dele é alto. Mas é um, é a carta branca para os colecionadores CDZ. Agora eu tenho, estou feliz. Já tenho ele e está perfeito. Está no vinho. Nem sei se eu monto ou se eu não monto. Só queria mostrar para vocês o que eu consegui, tá? E ele está até com preço antigo. Uma etiqueta antiga. Quando custava R$ 39,90, gente. Olha isso aqui. A caixa está perfeita. Eu acho que faz muito tempo que isso aqui está encaixotado e guardado em algum lugar. E vai indo, vai indo e acaba chegando ao seu destino, né? Está perfeito. Está perfeito. Nunca foi montado esse boneco aqui, tá? É óbvio que eu vou montar ele. É um item muito difícil de achar. Mas vai ficar para uma outra ocasião, tá? Você que é colecionador, não perca tempo, gente. Se você tem um sonho, segue ele. E um dia você consegue, tá? Era um item que estava faltando para a minha coleção. E aí eu consegui querer mostrar isso daqui para vocês. O manual está até meio amarelado ainda. Que é o original mesmo dele. Muito bacana, tá? Ele é um marina canalha. Canalha. Tanto no anime, quanto no mangá, e quanto na vida real para achar também. Mas está aí, ó. Caça de Linax. O Ikea de Fênix acabou com ele no anime. E foi muito da hora. É isso aí, galera. Valeu. 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 E aí, ó. E aí, ó.